E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar para vocês essa nova versão do fone F9 é a versão V5.3 uma versão mais nova desse modelo de fone com comandos touch é uma versão que funciona bem mais rápido a conexão você pode estar pareando ele com o celular mais rápido e a conexão entre os dois fones também é bem mais rápida também além que a versão 5.1 você tinha que desligar um fone de cada vez e essa versão aqui você põe o dedo no touch de qualquer um dos fones e aguarda e ele desliga os dois ao mesmo tempo então é um fone muito bom, tem qualidade de som muito boa o volume é bem alto os graves são bem definidos uma qualidade de som muito boa o pessoal que compra gosta bastante até hoje ninguém nunca reclamou se alguém não gostou não falou então é um fone que tem uma qualidade de som muito boa na nova versão V5.3 como você pode ver aqui comandos touch compatível com qualquer aparelho celular com tablet, com notebook um fone muito bom todos os comandos touch dá play, pause, stop adianta, retrocede faz o atendimento e encerramento de chamada telefônica igual qualquer outro fone bluetooth o atendimento de chamada por aplicativo o atendimento é feito direto no aparelho celular então ele vai nessa caixinha aqui pra vocês vai chegar nessa caixinha vai chegar nessa caixinha completinho com cabo USB manual e dois pá de protetor auricular extra vai bem protegido dessa forma aqui ó cabo USB com dois pá de protetor auricular o manualzinho tá aqui também tá aqui ó beleza e ele vai nessa caixinha aqui ó bem protegida vai chegar dessa forma pra você aí então você querendo comprar é só clicar direto no link abaixo do vídeo e faz a compra dele na plataforma do Mercado Livre na minha loja virtual tá aqui o fone a caixa vou tirar os dois fones aqui tá aqui os dois fones vou colocar pra carregar aqui ó já acendeu a caixa aqui mostrando a porcentagem né da bateria então essa porcentagem que tá sendo mostrada aqui no meio é a porcentagem da bateria da caixa que vai até 99, 100% beleza tá aí ó os dois carregando né são independentes você pode utilizar só um ou pode utilizar os dois ao mesmo tempo fone muito bonito né aqui atrás tem a entrada do carregador e a saída pra você carregar o seu celular o seu celular em caso de emergência vou mostrar aqui pra vocês ó como é que funciona tá aqui o meu celular vou conectar o cabo USB nele aqui ó e aí vai fazer o carregamento do meu celular quando eu conectar aqui já vai acender a tela lá ó indicando que tá carregando beleza então tem power bank pra em caso de emergência ele não chega a dar uma carga completa porque foi projetada pros fones mas se você tiver completamente descarregado ele vai deixar em 40, 50% dependendo do modelo do seu celular tá aqui os fones né olha aí como é bonito e ele não cai da case né porque ele tem um imã né ele tem um imã que puxa os fones pra dentro da case então ele não cai mesmo tá no aberto ó muito bom mesmo aqui embaixo das especificações né fone muito bom aí tá vendo no mercado livre pra você que tiver interesse é só clicar direto no link aí né ir direto pro mercado livre fazer a sua compra e você que tiver a sua dúvida só entrar em contato através do meu whatsapp 11 985-5833-73 e aí tira a sua dúvida tem esse e tem vários outros modelos né essa é a mais nova versão desse modelo aqui V5.3 como você tá vendo aqui é um fone muito bom qualidade do bluetooth do sinal muito melhor do que a outra a outra também não é ruim mas essa aqui é bem mais rápida né conexão bem mais rápida rápida tá beleza pessoal obrigado a todos vocês e até o meu próximo vídeo e aí beleza